Música Começa agora Espírito de Mulher Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espírito de Mulher Cada fase da vida nos exige cuidados específicos A criança precisa da prevenção O adolescente da informação O adulto da conscientização E na melhor idade, o cuidado com o prolongamento da vida Começa agora Espírito de Mulher E hoje, você deve estar estranhando que você está ouvindo um homem aqui Sim, sou Júlio Sena Estarei hoje com Eliette Ribeiro no Espírito de Mulher Olá, Eliette, tudo bem? Olá, boa tarde, Júlio Boa tarde Boa tarde a todos que estão na audiência do Espírito de Mulher E hoje com um representante na voz masculina aqui em nossos estúdios, né Júlio? Exatamente, para falar de um tema que é muito importante para todos os homens Acho que também para as mulheres puxarem a orelha dos homens Com certeza Que é a saúde do homem, né? A saúde do homem Que às vezes a mulher nem impulsiona o homem a tomar alguma atitude, né? Exatamente Porque, Júlio, você é um homem medroso? Às vezes Às vezes Às vezes sou sim A Ana precisa dar uma chacoalhada em você Preciso dar uma puxada Marcar uma consulta para você Às vezes ela me chama a atenção para E aí, você não vai cuidar? Vai marcar uma consulta? Como que vai ser? Então, isso acontece com muitos homens É muito comum E a gente sabe que prevenir é o mais importante É melhor do que remediar, né? É melhor do que remediar Então, você que está nos acompanhando Pode participar do programa de hoje Começando o Novembro Azul Nós vamos falar um pouco mais sobre essa campanha do Novembro Azul Trazer também participações interessantes Trazer muito conteúdo para você conhecer mais Saber um pouco mais sobre a saúde do homem Se você quiser participar com a gente Pode mandar o seu WhatsApp É só anotar aí no seu celular 11-996-433827 Anote aí 11-996-433827 Você também pode ligar para nós Através do 0800-979-5011 Para mandar a sua mensagem E participar do programa Espírito de Mulher de hoje Vamos aproveitar para mandar um abraço Para as nossas amigas que não estiveram aqui hoje Marisa Hilda Neto e Guilmar Santana Guilmar Santana Abraço a todas elas, né? Que tiveram outros compromissos aí Mas com certeza estão na audiência Acompanhando aí E vocês também que nos acompanham aqui Espero que vocês nos auxiliem hoje no programa Mandem suas dúvidas E nos auxiliem aí Você também pode falar com a Margarete Parpinelli Com a Solange Ribeiro Pode ligar aqui para a gente Se não tiver o WhatsApp Pode ligar no 24577-1000 0800-979-5011 E é legal, Júlio Você comentando aqui nos bastidores Você falou sobre o início do Novembro Azul, né? Você tem toda uma história Exatamente Seria legal você compartilhar com a gente Então vamos lá Vamos falar um pouco sobre o que é esse Novembro Azul, né? Na verdade, Eliette É interessante porque o Novembro Azul Veio uma campanha aqui para o Brasil, né? Começou em 2003 Mas, na verdade, se iniciou mesmo lá na Austrália E era um movimento Até uma hashtag que se usa hoje Que chama Movember Então é M-O, né? E de onde vem esse Movember? O Mo é o início da palavra mustache Que é bigode Então é muito comum a gente ver essa campanha Se você colocar aí, por exemplo, no Instagram A hashtag Movember Vai ver vários homens de bigode apenas Então eles tiram a barba Não poderia ser melhor, né? Pois é, estou aqui Representar na pessoa de Júlio Senna Com o meu bigode aqui Mas é interessante porque vários homens Até que tem barba Eles tiram a barba e ficam só com o bigode E é uma maneira até de representar A importância do homem Buscar a prevenção da sua saúde Se cuidar No Brasil, então veio como Novembro Azul Já acontece há mais de 10 anos É uma campanha apoiada pelo Instituto Nacional de Câncer O INCA Em 2017 lançou até uma cartilha Câncer de Próstata Vamos falar sobre isso Então foi daí que se iniciou Essa campanha no Novembro Azul E, Eliette, é interessante porque Foi uma campanha Que ela começou muito focada no câncer de próstata A gente vai falar mais sobre ele hoje, né? Trazer até aqui algumas dicas de prevenção Algumas informações Mas depois se ampliou Até o nosso programa de hoje O tema dele é saúde do homem Saúde do homem Saúde do homem Nós estamos no programa Espírito de Mulher Sim Mas a gente já fez referência aqui A importância da mulher, da família também Para que o homem se previna, né? Porque, de repente, por essa falta de iniciativa do homem A família toda acaba sendo comprometida Prejudicada, né? Então, cabe a todas as mulheres aí de plantão Auxiliar o homem aí para ser mais forte Para ser mais incisivo aí nas suas consultas Para que faça mesmo essa prevenção E abraça essa causa, né? E que seja menos teimoso Menos teimoso Menos cabeça dura Menos cabeça dura também Quero fazer aqui uma interação Que eu acho que vai ser interessante Vamos testar? Vamos É o seguinte WhatsApp Você que está aí conectado com a gente pelo WhatsApp A gente faria pelo Facebook Mas hoje tivemos um probleminha técnico Não entramos no Face Então vai ser pelo WhatsApp Você, homem, que vai interagir com a gente Eu quero que você me mande o seguinte Uma hashtag Sabe? A hashtag Tô em dia Se você, no último ano Foi fazer um check-up de saúde Se você não foi Manda a hashtag Tô em falta Manda aí pra gente no WhatsApp Agora A gente sabe que tem um público muito grande de mulheres Também participando Sim, com certeza É só trocar Coloca assim Seu marido Seu filho Seu pai De repente Tá em dia Ou tá em falta? Hashtag Tá em dia Hashtag Tá em falta Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui Já algumas mensagens Lembrando que lá na técnica Tem um grupo Bem forte De homens É verdade O Sandro Valdir Pereira Jefferson Carvalho Todos lá na técnica E vocês Já fizeram o exame aí? Já fizeram Estão falando pra gente Que já fizeram O Sandro O Sandro não fez Não fez Mais ou menos Todos tremendo de medo Exatamente Vamos falar um pouco mais sobre isso Bom O que é interessante também A gente já começar trazendo E acho que a Eliette já comentou aqui com a gente A questão do preconceito E a falta de informação Que muitas vezes os homens têm Em relação aos exames E tem muitos mitos também Eliette Sobre isso Muitos mitos A gente fez até referência aqui Sobre essas questões Esses mitos Que levam as pessoas A não procurar ajuda Inclusive Brincam até com a questão Do tamanho do dedo Infelizmente É um fator aí Que o pessoal Leva muito a sério Mas essa informação É importante Quando fala do tamanho do dedo Mas é uma questão importante Sim Aqui revela O dedo indicador mais longo do que o anelar Indica que o homem tem 33% a menos de chance De desenvolver a doença Isso porque o tamanho do dedo indicador Está inversamente relacionado A exposição de testosterona intraútero Sim E os níveis mais baixos de testosterona Antes do nascimento Protegem segundo estudos Contra o câncer de próstata Olha que interessante Então interessante Vamos ver o dedo do Júlio O meu é do mesmo tamanho Do mesmo tamanho O pessoal está medindo lá na técnica também Ah lá, estamos medindo Então 33% a menos de chance De desenvolver a doença Então isso é uma verdade É uma verdade Não é um mito Legal Fala também outra dúvida que surge A respeito da incidência da doença Aumenta após os 50 anos de idade Isso é uma verdade Uma verdade também Uma verdade Infelizmente quando os idosos Quando a idade vai chegando A probabilidade é maior Então aí afirma que Como regra geral Podemos dizer que a incidência Do câncer de próstata Guarda ser certa relação com a idade Ou seja 50% na faixa dos 50 anos de idade Cerca de 70% aos 70 anos E assim por diante Então essa é uma verdade Sim E outra coisa que fala E aí entra a questão Do preconceito mesmo Já existe exame Que elimina a necessidade Do toque retal Não existe Não existe O toque retal Não só no Brasil Mas também no mundo todo Ainda é considerado fundamental Na detecção da doença Ontem Júlio Inclusive Estava gravando com o médico Que falou sobre o câncer Do testículo Porque como a gente está falando Da questão da saúde do homem Para que todos saibam Não existe só o câncer de próstata Mas também tem o câncer do testículo E aí a gente levantou uma questão A respeito do Dessa Da questão da diferença do PSA Que é aquele exame Do sangue De sangue E do exame de toque Ele falou que os dois são muito precisos Então Primeiro o exame de sangue Para detectar qualquer alteração E depois o toque retal Para que elimine todas as dúvidas Perfeito Porque muitas vezes As pessoas não querem fazer o toque retal Mas de repente Nem vai ter a necessidade Se não houver nenhuma alteração no sangue Não vai ser necessário o toque retal Sim E o preconceito é muito comum Quando a gente não tem informações Não tem informação O programa de hoje É um programa Para trazer informações No Brasil O câncer de próstata É o segundo mais comum Entre os homens Infelizmente Ele só perde para o câncer de pele Não melanoma Em valores absolutos E considerando ambos os sexos É o segundo tipo mais comum Então juntando com todos os tipos de câncer O de próstata Está ali Entre os mais comuns E na fase inicial Do câncer de próstata Ele tem uma evolução muito silenciosa Tem uma estatística Que mostra que Demora às vezes 15 anos Para que ele evolua Um centímetro cúbico É muito pouquinho Para você identificar Porém É o tipo de câncer Que se você encontra ele Na fase inicial A sua chance de sobrevivência É muito grande Muito maior A chance de tratamento São inúmeras Tem a questão da cirurgia Tem a quimioterapia Tem a radioterapia Então são inúmeras formas aí De repente se você deixa Para o último estágio De repente vai ser tarde demais Exatamente A gente recebeu aqui informações Da nossa equipe técnica De que as estimativas Apontam 68.220 novos casos Em 2018 Esses valores correspondem Ao risco estimado De 66 casos novos A cada 100 mil homens Além de ser a segunda causa de morte Por câncer em homens no Brasil Com mais de 14 mil óbitos Então a gente está trazendo informações Para alertar E a gente tem mais informações Em vídeo também Uma participação especial Exatamente Nós A Thais Cabenguelê Na produção Provinciou para a gente Um vídeo Com o Dr. Rubens Cascapeira Que apresenta o Alegro O Vive Todas as terças-feiras Ao lado da Dra. Joely E ele trouxe informações A respeito aí Desse tema Prevenir Para viver mais E nós perguntamos Para ele Câncer de próstata O que devo saber Nós vamos Acompanhar aí Olá pessoal Muito prazer Estar aqui com vocês Meu nome é Rubens Cascapeira Júnior Sou médico Meu CRM é 41749 E pediram para falar Sobre o câncer de próstata Então a ideia Que nós temos Que existe uma diferença Importante Em detecção precoce E prevenção Detecção precoce Você detectar Qualquer tipo de câncer De forma precoce Como se fala No início do problema No início da questão É claro Que se você encontra O câncer logo no início A cirurgia Os tratamentos Terão muito maior Possibilidade De uma cura Mais rápida E completa Mas isto não É prevenção Então falar em prevenção Buscando encontrar O câncer Na fase inicial Para mim Me chama a atenção Então o que nós Entendemos de prevenção É prevenir o câncer E prevenir o câncer É não ter o câncer É diferente Como é que a gente Pode falar em prevenir Prevenir É encontrar as causas E você pode jogar no Google Causas de câncer São desconhecidas São desconhecidas Mas podem ser conhecidas Através Que você pode Fazer uma procura Nova medicina germânica Onde um médico alemão Identificou Não só do câncer De próstata Todas as causas Emocionais Dos cânceres Todo câncer Tem um conflito Emocional Importante Digamos Fulminante Que nos pega E nos desequilibra Completamente Então este desequilíbrio Onde vira esse conflito Que tarda a ser resolvido Segundo o doutor Remer E a gente comprova isso Praticamente em todos os casos De câncer É o que leva É como se fosse uma semente De um problema Que cai num terreno E se você ficar Adubando Pondo Água E sobe Vai crescer Então o câncer vai crescer De acordo como você Como nós Lidamos com as questões As emoções Câncer e próstata Como qualquer outro câncer Então tem um fator Fundamental Emocional Então aí seria a prevenção Como é que eu previno Não ter câncer Não tendo reações Digamos assim Emocionais Descontroladas No sentido Dos problemas Que vêm até mim Como é que eu faço isso Então Ter uma resiliência Quer dizer Uma adaptação Lidar melhor Com a questão Dos conflitos Que vêm até nós É fundamental E se eu pudesse Dar uma Sugestão Eu diria Estudar A bem-aventurança Do nosso Grande mestre Bem-aventurados Os aflitos Se a gente estudar E viver A bem-aventurança Do Cristo Digamos Digamos que a gente Tem aí Uma grande Possibilidade De prevenir Isto é De não ter câncer Então fica aí Uma sugestão Diferenciando O que é Detecção precoce E o que é Prevenção Fica aí O capítulo 5 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados Dos aflitos Estudar E viver Aquilo É preventivo De todo tipo De câncer Interessante Né? O doutor Rubens Já começou A falar ali De detecção E de prevenção Isso mesmo Tem uma informação Aqui Que eu achei Pesquisando Em sites Sites Confiáveis De médicos Sites Que trazem Informações Importantes Sobre câncer De próstata Muitos pacientes Não apresentam Nenhum sintoma Ou quando apresentam São semelhantes Ao do crescimento Benigno da próstata E quais são Esses sintomas Já pra gente Ficar de olho Dificuldade de urinar Necessidade de urinar Mais vezes Durante o dia Ou a noite São dois Na fase avançada Pode provocar Dor óssea Sintomas urinários Ou quando mais grave Infecção generalizada Ou insuficiência renal É verdade Então já são aí Mais um Meios de detectar Essa possibilidade Do câncer de próstata E às vezes até Presença de sangue Também na urina Também É outra maneira É outra maneira A gente recebeu aqui Uma participação Já pelo WhatsApp Você pode participar Com a hashtag Tô em dia Ou tô em falta Nos seus exames Você homem Tem feito um check-up geral No último ano Você fez Ou não fez Se fez Hashtag tô em dia Se não fez Hashtag tô em falta Pelo WhatsApp 11 99643 3827 O Guanair de Sorocaba Ela disse o seguinte Eu todo mês de agosto Faço meu exame Estou em dia Nem espera Chega novembro azul Nem espera Em agosto Ele já garante Ele tem 58 anos E começou a fazer A partir dos 45 anos E diz aqui Graças a Deus Está tudo em ordem É isso aí Olha aí Faça como Que legal né Esse ouvinte Que participou aqui com a gente Manda o seu depoimento A sua experiência de vida Que aí motiva outros homens A ter essa coragem Né Júlio? Exatamente Como nós mencionamos De não querer ser super herói Achar que nada atinge Que eu vou superar tudo Sem a medicina Sem os exames Sem a prevenção É que a gente assiste muito filme do Rambo Do Rock Que a gente acha que é o Rambo Exato Acha que é aí Insuperável Que nada vai atingir Então é importante Essa conscientização Essa prevenção Antes que o problema Chegue de fato Né Porque A gente até Conversando aqui Falou dessa importância Da prevenção Se você prevenir As coisas vão ser Bem mais fáceis Porque Se você precisar Passar por uma cirurgia Isso vai ser Uma coisa mais Agressiva Né Então É importante que você Faça essa Essa prevenção Pra que não sofra Né Coisas Exatamente Situações físicas Né Questão de enfrentar O hospital Né Muitas vezes E dar trabalho pra família Também Dar trabalho pra família Também Porque muitas vezes É muito comum isso Né Nós homens Eu me coloco também nisso Essa teimosia Que a gente brincou No início do programa Muitas vezes É um pensamento Só nosso De que Ah não Não preciso Não quero Não vou Não sei o que Quando dá problema Quando o câncer aparece Ou alguma outra doença Aí tem que ir pro hospital A família tem que cuidar Vai ter um gasto Provavelmente Se for um câncer Já em estágio avançado A pessoa O homem não vai sobreviver E aí vai deixar E aí vai deixar aqui Com a família A saudade Aquele Aquela falta Né Então você vai deixar De estar aqui Com seus filhos Sua esposa Sua família Seus amigos E também Muitas vezes Pode deixar aí Um grande buraco Financeiro também Tem a parte emocional Tem a parte material E tudo isso afeta A família E levando em consideração Que de repente O câncer de próstata Chega quando o paciente Já está numa idade Mais avançada Ele não vai só precisar Só da esposa Porque a esposa também De repente está também Com uma idade mais avançada Já não tem certa autonomia Para sair de casa E o homem vai precisar Também de quem? Dos filhos Que de repente Estão no ritmo De atividade Bem acelerado Também já tem A sua família Então ele vai necessitar Desse apoio também Dos filhos Depende se tiver Dois, três filhos Ainda dá para dividir Nessa demanda Mas se tiver um filho só Já sobrecarrega Né Exatamente E aí tem a questão De levar para o hospital Tem as consultas Tem as quimioterapias Que nós sabemos São inúmeras Né Muitas pessoas passam De repente Quase um mês Fazendo quimioterapia Né Alternando só Dia sim Dia não Então é um desgaste Muito grande E como o doutor Rubens Falou da questão Do emocional Né Como nós estamos Ligados ao emocional Né Isso afeta O nosso lado afetivo De uma forma Muito intensa Tem uma informação Interessante Uma estatística Que tem muito a ver Com os homens Que é a seguinte Os casos De depressão Eles são Quatro vezes Maiores Nas mulheres Então as mulheres Tem quatro vezes Mais casos De depressão Que os homens Porém Os casos De suicídio São quatro vezes Maiores Entre os homens E aí Gera-se a questão Por que que isso acontece? E a resposta É muito simples Porque as mulheres Têm uma facilidade De falar Sobre os seus sentimentos Então a mulher Busca ajuda médica O psicólogo Tem também As amigas Os amigos Enfim A própria família A mulher já tem Um contato E até um vocabulário Maior Ao falar de sentimento Mas e os homens E é muito comum Que o homem Não saiba Se fecha Como uma ostra Exato E ninguém abre Ninguém abre A doença Revira ele Do lado avesso Exatamente E faz com que ele Sofra Sofra todas Essas consequências Sim No mês passado Nós falamos Sobre outubro rosa E trouxemos Algumas mulheres Aqui Que traz Essa Como você falou Essa facilidade De expor Os seus sentimentos De expor As suas dificuldades E no primeiro instante Buscar mesmo Ajuda nos grupos O homem Já não tem Essa facilidade Isso está começando A se desenvolver Bom Doutor Rubens Cascapeira Mandou mais vídeo Para a gente O que ele falou Nesse vídeo Se a cirurgia E o tratamento Comprometem A função sexual E reprodutiva Do paciente Olha Dúvida interessante É interessante Então vamos assistir A resposta Do doutor Rubens A cirurgia Compromete A parte sexual E reprodutiva Sim Compromete muito Então a cirurgia De próstata A prostatectomia E aí pode ser Mais radical Ou menos radical Vai comprometer Basicamente A reprodução Vai ficar Vai ficar Totalmente infértil Não vai mais conseguir Ter uma questão De reprodução E a questão E a questão Comprometimento sexual A questão Da potência De 30 a 100% Dos homens Que operam A próstata Ficam sim Impotentes De 30 a 100% Então existem alguns Que podem melhorar No pós-operatório Isso vai depender Muito do tamanho Da cirurgia Das condições Se precisou Ser muito ampliada E hoje Nós precisamos Trabalhar Digamos assim Filosoficamente Essa ideia O homem que vai Precisa passar Para uma cirurgia Dessa Ele precisa se trabalhar Psicologicamente Filosoficamente Para ver como Que ele Vê Essa questão Da sexualidade Nessa idade Então teoricamente O homem Que está nessa cirurgia De 70 80 anos Ele precisa Buscar Entender Que talvez Isso não seja Mais Possível Dependendo também De alguns casos Existe a prótese A prótese peniana Que vai trazer Um conforto Por que eu falo isso? Porque existem homens Que vão ficar Tão depressivos Com isso aí Comprometendo sim A encarnação Da depressão Por não estarem Se sentindo mais aptos Nessa questão Então Fica aí a dica Da importância De se trabalhar Psicologicamente Filosoficamente Mudança de vida Mas também É importante Escutar Essa necessidade Do homem Porque ele não Entre no processo Depois Autodestrutivo Depressivo Porque não tem Mais condições De cumprir O que ele acha Que é a questão Da sexualidade Então fica Uma dica aí Importante Sempre ouvindo Com muita atenção Com muito carinho Conversando bastante Com uma pessoa Que passa por um processo Desse Que sempre é uma prova Toda doença Sempre é uma prova Quando nós olhamos Do ponto de vista Também espiritual Muito interessante isso O doutor Rubens Esclarece de uma maneira Bem didática Que há possibilidade Como a gente sabe Que toda cirurgia Tem algum tipo De risco Mas não é um risco Tão alto Sempre tem os seus apontamentos E Júlio Conversando com algumas pessoas Que de repente Passam por essa situação Do câncer de próstata Muitos homens Acabam optando Por não fazer a cirurgia Com esse pensamento Que não vai conseguir Ter relação sexual Após a cirurgia Então Aí você coloca O que vale mais A relação sexual Ou a sua vida Exatamente Ou a sua família Ou seus filhos Ou seus amigos A sua vida terrestre É um pensamento Que vai além Só de você Vai Vai muito além A gente teve aqui Uma informação Que a nossa produtora Thais mandou Que é uma pergunta Que muitas vezes As pessoas fazem O câncer de próstata Se espalha E a resposta Ossos, fígado, vesículas seminais Bexiga Entre outros São alguns dos órgãos Que podem ser atingidos Pela doença Então se espalha sim E a gente teve aqui Uma participação Que é do Edson De Guarulhos Ele fez uma pergunta Na verdade E graças à internet Eu consegui pesquisar a resposta Porque não é uma resposta fácil Não somos médicos Somos radialistas Radialistas Ele pergunta assim Dizem que o tomate Na alimentação Protege a próstata Tem fundamento isso Ou é conversinha De compadres E eu encontrei aqui Um site Que tem até Indicação de estudos Estudos Científicos E médicos Que apontam que sim Estudos mostraram Que o consumo de tomate E seus produtos Estão associados A menor incidência De câncer de próstata Pulmão E estômago O licopeno Que está presente No tomate É um dos elementos Que desempenham O papel protetivo Então o tomate Ele ajuda Não só nisso Em muitas outras coisas O doutor Rubens Respondeu assim De uma forma Não falando especificamente Do tomate Mas ele falou assim Sobre alguns alimentos Que podem auxiliar Na prevenção Do câncer de próstata A gente pode acompanhar Vamos acompanhar Agora a pergunta É interessante Será que Se existem alguns alimentos Que podem melhorar A questão do câncer de próstata Ou evitir Não Então Claro que eu tenho alimentos Que vão prevenir Que vão evitar Como falei A questão emocional É importante Mas quando a pessoa Já tem um câncer Você precisa tirar Digamos Diminuir completamente O açúcar O açúcar É inflamatório Alimentos que viram O açúcar Carboidrato simples É altamente Inflamatório E o câncer Se alimenta De açúcar Então Quando você Tira completamente O açúcar Você está Entre aspas Matando o câncer De fome Existe Uma técnica Que é pouco feita No Brasil Seria uma quimioterapia Usando 10% Só Dos quimioterápicos O que eles fazem Eles põem insulina Então baixa muito O açúcar Da pessoa A pessoa Às vezes Quase desmaia De tão baixa A quantidade De açúcar Que fica Porque com a insulina Baixa o açúcar Aí eles colocam Aqui o quimioterápico Com açúcar Com glicose E a célula Câncerigina É tão ávida Tão ávida Por açúcar Que ela vai pegar O primeiro açúcar Que passar E esse açúcar Vai estar Entre aspas Ligado Com o quimioterápico Por isso Que essa técnica É pouco conhecida No Brasil Usa-se Somente 10% Do quimioterápico Diminuindo Muito os efeitos Colaterais Então os alimentos Devem ser evitados Quando a pessoa Já está com câncer Eliminar completamente O açúcar A farinha branca E alimentos Que viram açúcar De forma desordenada Não é que você Não precisa tirar Todos os legumes Batata doce Melhor que batata inglesa Arroz integral Melhor que o arroz branco Então é interessante Fazer essa mudança Existem algumas dietas Se você quiser pesquisar Dieta de Gerson Que são sucos E dietas muito Fortificantes Digamos assim Que melhora o sistema imunológico Então basicamente Alguns alimentos Digamos assim Nos intoxicam Atrapalhando Gastando Entre aspas O nosso sistema imunológico E o que é a nossa proposta Quando você tem qualquer doença É melhorar o sistema imunológico Teoricamente O sistema imunológico Daria conta de todas As doenças As patologias Então a gente precisa Fortalecer o sistema imunológico Se eu como algumas coisas Que prejudicam Meu sistema imunológico Por exemplo O açúcar Eu vou diminuir As minhas resistências A minha força Então basicamente Essa é a nossa explicação Interessante Mais informações Do Dr. Rubens Sobre os alimentos Você vê como que é importante Não só a gente fazer os exames Claro que isso é sempre importante Fazer o check-up Mas ter uma vida saudável E regrada Exatamente Evitar o açúcar Como ele mencionou Evitar o glúten Às vezes você não pode excluir totalmente Mas se você conseguir evitar Alguns momentos da sua vida Isso aí já vai ajudar tanto Vai ser um grande avanço Sem dúvida A gente recebeu aqui Eliette Uma mensagem pelo WhatsApp Do Jesulino Alves De Guarulhos Ele faz um alerta Muito importante Para todos nós Eu fiz o exame Há dois anos atrás Mas vocês não falam Da dificuldade De acessar os sistemas De saúde pública Há uma intensa campanha Mas e quem não pode pagar? Essa dificuldade de acesso É quase igual ao preconceito Desafio vocês a indicar Onde faço agora Imediatamente O PSA e o exame do TOC A campanha tem que dizer Quem não pode pagar Onde tem o exame gratuito Muito legal, Jesulino Você ter levantado Esse assunto com a gente Porque realmente O nosso sistema Básico de saúde Aquele que todo mundo Deveria ter acesso O sistema único de saúde Nem sempre ele atende A demanda da população Exatamente E às vezes Infelizmente Até pelos convênios Você encontra especialistas Não tão preparados assim E de repente Você recebe o diagnóstico De um câncer de próstata Você não sabe Se aquilo é verídico Se tem alguma chance Se você precisa operar Alguns especialistas Não deixam muito claro isso Então você precisa procurar Até outros especialistas Dentro da urologia Então você precisa procurar Outros especialistas Há situações que a pessoa Fala com você De uma forma muito rude Se você não operar Você vai morrer É bem duro É bem duro Bem agressivo Então é importante Ter esse amparo mesmo E eu acho que é até legal É um convite pra gente Pra que a gente Como a gente trouxe aqui No programa O mês todo de outubro Várias ONGs Que auxiliam essas pessoas Tanto que já passaram Por esse processo Do câncer A gente falou do câncer de mama Agora o câncer de próstata Para os homens também Se existem esses grupos Que auxiliam As pessoas a procurarem Hospitais Com mais acessibilidade Com mais facilidade Sem precisar ser por convênios Que facilite Essa conscientização De uma forma prática Exatamente Não adianta a gente Pedir pra pessoa Fazer o exame E não ter onde A pessoa fazer os exames E ter uma baita De uma dificuldade De acesso Acesso E a gente sabe O tempo que é A demora que é Pra que o paciente Consiga fazer um exame Hoje em dia Exatamente Então é importante Você trazer esse tema Jesus lindo Obrigado por ter mandado A sua mensagem Pra que realmente A gente reflita E busque iniciativas A gente sabe Eu já acompanhei No ano de 2018 Isso aconteceu Eu não vi agora em 2019 Pode ser que ao longo Deste mês Até deixe como dica Pra você E pra todos Que estão nos assistindo Procure no Google mesmo Exame gratuito de próstata No ano passado Alguns hospitais Ofereceram Então eles ofereciam Assim As mil primeiras pessoas As duzentas primeiras pessoas Que entraram em contato Que marcar A gente vai fazer gratuito Então vira e mexe A gente encontra Mais iniciativas O bom dele ter levantado Esse tema É que pode ser Que alguém esteja assistindo Que faça parte De um hospital De uma clínica Que possa auxiliar A gente teve aqui Duas mensagens Eliette Pelo WhatsApp Uma delas é da Alaí Diana Silva Que é do Tucuruvi Mandou o seguinte Boa tarde a todos Eliette Concordo com vocês O que é o ato sexual Diante da morte Aquele tema Que a gente estava falando Exatamente O que é mais importante O que é mais importante Teve também a Solange De São Paulo Que ela mandou aqui Boa tarde O Júlio está no programa Para mostrar como o espírito De mulher sofre Para que os homens Compareçam ao médico É verdade né Solange É o testemunho vivo É o testemunho aqui Realmente é um desafio Fazer com que os homens Compareçam ao médico Ela continua Embora hoje Creio que está mais fácil Meu pai que desencarnou Há 65 anos De câncer Não conseguimos Levar ele ao médico De jeito nenhum A cultura machista Até nisso interfere E muitos acham Que ir ao médico É coisa de mulher Gratidão Sou fã desse moço Júlio Ele tem alma feminina Obrigado Solange Pelo carinho Fala concordo Solange Concordo Alma feminina É tudo de bom né Total É isso aí A gente traz A sensibilidade Enfim É legal isso que A Solange falou Porque ela está falando Claramente sobre gerações Exato Você viu O pai dela desencarnou Há 65 anos De câncer Nunca ia para o hospital Júlio Vamos complementar Com o doutor Rubens Vamos Até esse assunto O paciente que se recusa A fazer o exame De toque retal Caso venha desencarnar Após um câncer de próstata Pode ser considerado Um suicida Vamos ouvir Seguindo na pergunta Se existe Se o paciente se negar A fazer um toque Retal Que é o exame Dito de prevenção De detecção precoce Ele vai ter um problema De ser suicida Aí é um problema Há que ser questionado Existem tantos exames Hoje em dia Que já são feitos Que podem fazer Uma boa avaliação Da próstata Então a gente pode dizer Que é muito questionado Eu acho que jogar tudo Para uma questão Ah, porque ele não fez o toque Morreu de câncer de próstata Não é bem assim Lembrando que o câncer de próstata É um dos cânceres mais lentos Que existe Muitas pessoas Acabam tendo um câncer No final da vida Não faz nada E não atrapalha nada A vida dela Então tem muita coisa ainda Que precisa ser questionada No que se conversa nesse sentido Mas é importante Que você vá ao médico E faça a sua avaliação A gente recebeu aqui Mais uma informação Que até ajuda A complementar Isso que o Dr. Rubens Nos trouxe Que é Atividade sexual Aumenta o risco De desenvolver câncer de próstata Alguns estudos mostram Que homens Que relataram Ejaculações mais frequentes Tinha um risco menor De desenvolver câncer de próstata Entretanto A ejaculação por si só E não a sua frequência Não tem sido associada Ao câncer de próstata É mais um mito Mais um mito Que cai De que a atividade sexual Aumentaria Essa possibilidade Queria trazer um tema A gente já está quase Chegando ao fim do programa Eliette Mas talvez seja um tema Que vai falar pra você Que é homem Pra todos nós E tem a ver Com essa Muitas vezes Teimosia De não ir ao médico Ou de não querer fazer o exame Ou do preconceito Que é um termo Que chama Masculinidade tóxica É um termo Que tem sido Cada vez mais falado Masculinidade tóxica Que fala Da vulnerabilidade Dos homens Da insegurança De muitos homens Que cresceram E que ouviram Dos seus pais Você tem que ser macho Você tem que fazer isso Porque homem não chora Porque homem não aquilo E aquilo é aquilo E isso tem gerado E já gerou Em inúmeras gerações A gente não pode apontar Que é só agora Que apareceu Isso já existe Há muitos anos Que são homens Como eu disse Que ao invés de buscar Uma ajuda médica Optam pelo suicídio Por isso que é Quatro vezes maior O número de suicídio Entre homens Que morrem mais cedo A expectativa média De vida dos homens Chega em alguns países A ser oito anos A menos Que das mulheres Os homens Tomam Enfrentam Riscos muito maiores Enfrentam Coisas que talvez Não sejam tão positivas Que sejam ruins Para a sua saúde Física, mental Emocional Justamente por esse tema Que é o da masculinidade Tóxica A gente ficaria aqui Horas e horas A viu falando sobre isso Mas é um recado Para você homem Lidar e começar A buscar Auxílio E lidar Com as suas vulnerabilidades Fazer o exame Do toque Não diz nada Sobre a sua masculinidade Mas diz muito Sobre a sua insegurança E a sua vulnerabilidade Emocional Então abandone Essa masculinidade Tóxica Exatamente E se você já passa Por essa situação Do câncer de próstata É importante De repente Você buscar Uma segunda opinião Médica Não se ater A sua mente A sua mente A um comentário Isso não significa Que você está Desmerecendo o médico Nada disso É uma questão De bom senso É uma questão De segurança Para a sua vida Para que você Possa se sentir Mais livre Para que você Possa ter Essa segurança Que o Júlio falou Que muitas vezes falta Principalmente Neste momento Da descoberta Que é um momento Muito difícil Para a pessoa Que recebe a notícia E para a família Que vai enfrentar Essa jornada Exatamente Então é isso É isso Muito obrigado Muito obrigada Eu que agradeço A oportunidade Agradeço a todos Que estiveram na audiência Do Espírito de Mulher Hoje com a presença masculina Júlio Senna Sim E agradecendo Toda a equipe técnica Que está aqui Nos acompanhando A produção também Na telefonia Enfim Todo mundo que faz Este programa Chegar até você Um grande abraço E semana que vem Tem mais Espírito de Mulher Aqui pela Rádio Boa Nova E TV Mundo Maior Termina aqui Espírito de Mulher